Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, olha só, hoje a gente vai começar a fazer cartão, né galera? Vou levar umas peças aqui pra triturar aqui na... Aqui perto, vamos só fechar aqui rapidão, galera. Eu ainda não consegui a Forja Gang, na verdade eu consegui a Forja Gang, só que eu não consegui ainda aprender, eu não preciso de 900 peças, então vou começar a triturar tudo aqui, galera. Já consegui SMG, já consegui Famas. Vou levar umas peças aqui que eu tenho sobrando, galera, dentro da base, pra poder triturar tudo, né bem? Então triturando aqui, galera, consegui o máximo de peças possível, tenho que comprar rastreadores também. Até agora eu não achei nenhuma base boot aí, galera. O servidor tá lotado de gente, galera. Tem máquina de venda pra todo lado, galera. Opa, o Platinose aqui tá liberado, a liberada é 16, 16, 15, 15, 15... Morreu com a bosta, bem respeitual, fã. Tá apelado o Platinose, que roupa de osso, bem. Não tinha nada de lute, meu Deus do céu. Vê e vê se o cartão tava aqui, né bem? Mas enfim, nossa, vai demorar muito pra triturar isso aqui, galera. Essas faquinhas também, galera, é outra coisa que eu falo pra vocês também, que demora pra caramba pra poder triturar a tropa. Demora demais pra triturar. O bom de você triturar essas faquinhas, galera, que é muito fácil de você achar quebrando quando você vai farmar a rua. E ela dá 15 de ferro também, né, galera. Dá duas peças e 15 de ferro. Então o ferro ali, ela vai compensar bastante você triturar isso daí pra você pegar os ferros que ela dão, né. Enfim, tropa. Vamos começar a fazer cartão agora. Vamos ver se a gente acha aí TNT ou C4, né, bem. Eu já consegui, galera, o explosivo, tá? O pau branco, eu já consegui. Galera, eu vi muitas dúvidas também. Galera, eu vou fazer um vídeo aí específico só pra novato do game, tá bom? Eu sei que tem muita gente nova no game, tá bom? Tá conhecendo o game agora. E, galera, eu vou fazer, assim que acabar essa série, que eu vou começar a fazer um vídeo. Vou fazer um vídeo, né, galera, em específico aí, só pra novato, tá bom? Sobre tudo aí, que eu vi muita gente perguntando coisas, assim, que pra nós, pra pessoa que já joga, é uma coisa realmente muito besta, assim, uma pessoa perguntar uma coisa dessas. Mas, realmente, galera, tem muita gente nova no jogo, né? Gente que nunca viu esse jogo, chegou pela primeira vez no game e quer saber como é que joga, como é que faz pra chamar o amigo aí pra poder jogar, né, galera? Como é que faz pra você achar as fórmulas? Na verdade, as fórmulas você não acha, tá, troca? Eu vi uma pessoa perguntando também como é que faz pra achar a fórmula da TNT. A fórmula, galera, da TNT você não consegue achar, tá? Você tem que aprender a TNT, tá? Você tem que achar uma bomba e colocar na bancada pra você aprender ela, tá bom? E com isso vai ser cobrada umas peças, você tem que ter as peças pra poder aprender ela. Mas, enfim, galera, eu vou fazer um vídeo aí específico só pra novatos, tá bom? Um vídeo aí do zero, galera, só pra novatos mesmo, pra pessoa que chegou agora no game e não sabe, não faz ideia do como jogar, o que fazer durante o game, qual que é o objetivo do game, tá bom? Eu vou fazer um vídeo específico aí pra vocês, então não se preocupem, tá bom? Em breve vai ter um vídeo aí só pra vocês aí, pra vocês saberem mais sobre o jogo, pra vocês que gostam desse tipo de jogo também, que começou, chegou no game também e se apaixonou pelo jogo, né, galera? Assim como o Alva, que se apaixonou no jogo. Aí, enfim, né, galera, foi a boa primeira vista, né, bem? Não foi nem amor parcelado, né, Platinose? Foi amor à primeira vista, velho. Não teve parcela, não foi no crédito, foi no débito, né? Mas, enfim, Platinose, que apesar da raiva que a gente passa, né, galera, é um bom game, é um jogo muito legal. Mas, enfim, então eu vou até que lança outro jogo aí. A gente vai... vamos continuar jogando esse jogo aqui. Eu vou comprar também, galera, aquele rush, né? Opa! Olha a Forge aqui, ó. A Forge já tem, bom, mas já tem uma na base, então eu vou colocar isso daqui lá no chão, né, galera? Então a outra eu já não preciso fabricar, né? Eu vou aprender a fórmula dela e aí depois uma delas eu já vou poder colocar na base, né? Que eu já tenho uma lá pra poder prender. Só falta conseguir as peças, ó. Tem uma base ali que eu vou raidar lá depois. Bom, eu vou aqui agora no aeroporto, né, Tropa? No aeroporto que eu não acho muito legal de fazer cartão, não, galera. Eu já consegui coisa muito boa aqui, só que é mais pro final do servidor, galera. Realmente aqui, a sala de cartão aqui no aeroporto são salas bem ruins mesmo, galera. Eu nunca consegui luz realmente bom, assim, aqui no aeroporto. Eu consegui uma vez, galera. Uma vez só que eu consegui. Isso faz quanto tempo já que eu jogo esse jogo. Eu consegui uma vez. E ainda quando eu tava dentro da sala lá da... Ali da outra sala roxa, quando eu entrei dentro da sala, o tanque foi e atirou na parede e me matou atrás da parede, galera. E aí depois eu tive que gastar outro cartão roxo pra poder ir lá pegar, né? Que era... Eu tinha achado um raçador 762 e duas TNT. Ó. Tomar mais uma vai ficar com 15, quer ver? Vai, abre, trem. Nossa, senhora tá mudando isso, ó. Nossa, 25 de vida. Ai, meu Deus do céu, socorro. Mais uma boa. Ó, caixa estrela. Aqui na... Em bandido de campo, galera, é até bom a sala de cartão. Aqui não é ruim, não. Bom, a não ser que seja eu o dono da sala, né, velho? Quando é eu aí, vem um azar, né, Platinosa? Que vem aquele azar insano. Ó, eu já consegui... Nossa. Ó, pelo menos um chipzinho veio, né? Pelo menos veio um chipzinho, galera. Agora tem que cuidar na hora de eu sair aqui porque se eu não morro, né, galera? Porque se eu morrer aqui, o Sarge já vem correndo aqui pensando que eu tô morto com algum monte de coisa, né, velho? Nossa, nem... Vou ver se tem a caixa ali na... Tem, tem a caixa lá, ó. Ah, galera, agora aqui também é pra quem não sabe, pra você chegar aqui e você chegar aqui e pegar esse cara aqui sem morrer, ó. Você vem aqui, atira nesse boot aqui, ó. Fica com a bazuca. Atirou nele. Depois você mata esse daqui, ó. Fica com a doze. Morre bem. Beleza. Aí você mata esse dali, galera, que fica atrás daquela... Cadê? Será que ele vai atirar ainda? Bom, galera, tem o outro aqui na minha lateral, ó. Ele fica com uma outra doze também, tá? Você mata com ele também. Aí você não morre... É, você não morre mais, galera. Aquele... Esse boot que tá atirando com essa sniper aí, ó. Ele para de atirar, tá bom? Você tem que matar esses caras, esse que fica atirando com a bazuca, esse outro atrás de mim que tava aqui que eu matei que fica atirando com a doze e o outro lá do... Na frente fica atirando com a doze também, tá bom? Você matando esses três boot aí, galera, aquele boot que fica com a sniper, ele para de atirar, tá bom? Aí você pode ir lá e pegar a caixa tranquilamente sem problema nenhum, tá bom? Então se você conseguir matar esses três boot ali que fica com a... O dois que fica com a doze e o um que fica com a bazuca, aquele boot que fica com a sniper, ele para de atirar, tá bom? Eu não sei porquê se é algum tipo de bug do jogo, mas se você matar esses três boot, aquele outro boot lá que é o guarda, ele para de atirar, tá bom? Ele não atira mais em você. Agora eu vou fazer aqui na militar, galera. A militar é o melhorzinho lugar também que tem, é um lugarzinho bom também de você fazer cartão, galera. Pra quem não sabe que também tem um helicóptero, aquele preto, né, galera, que fica aqui também. Tem, sem falar também, que tem um board, né, galera, que é a melhor coisa que você faz no servidor, galera, é matar o board, tá bom? O certo, galera, é você jogar aí em duo, né, tropa? Você vem e mata no cutelo, mata no bastão, mata no facão, galera, e muito rápido, tá bom? Ele morre muito rápido esse daí, galera. Então, é bom você fazer de tudo. Você vem com duas pessoas, galera, pra não ter perigo de você morrer, né, bem? Se você, uma pessoa, fica rudeando aí, eu já trouxe um vídeo aí pra vocês, né, galera, aqui no canal, como é que você faz pra você matar o board aí jogando em duo, né? Um fica rudeando o board, o board fica focado naquela pessoa, enquanto isso, o outro vai e mete a tramontina nele, né, bem? Então, galera, assim, você consegue muito rude, galera. O board, esse, o Avenger, né, galera, que fica aqui na militar, é o melhor item pra você, é a melhor coisa pra você conseguir os seus ídios, galera. Arma, bomba, essas coisas, roupa, bazuca, lança-granada, aquele rastrador de lança também, né, galera? O rastrador que joga bala de bazuca também, né, que é o mais só pra você colocar aí numa base, uma base pirâmide, galera. Você coloca lá no topo, ele é muito bom, galera, os caras chegam de helicóptero aí, é um tiro só, já mata os caras. Tem aquele... Aquela bazuca, né, galera, aquele... Aquela bala de lança, né, aquela rocket baixa, né, galera, que você gasta três rocket, é três pozinhos brancos só. Bom, apesar que é caro, né, galera, mas é três pozinhos brancos só, você ligar aí na hora que os caras estiverem te raidando. É um tiro que ele dá, galera, ele mata três, quatro, que tiver um perto do outro ali, ele mata tudo bem. Então, ele é muito bom, galera, é muito legal mesmo. É... Eu até tenho um dele lá na base, galera, que eu consegui, de uma base que eu raidei. Mas, enfim, eu vou acertar uns vídeos mais pra frente, tá, galera? Então, se você não for assistindo o canal, bem, já se inscreve também e eu vou trazer pra vocês os vídeos, galera, do começo ao fim do servidor, tá bom? Como eu falei pra vocês, né, galera, independente se tiver hack no servidor, que, na verdade, tem hack aqui no servidor, galera, tem muito hack no servidor, na verdade. Tem um plano aí, galera, o cara tá com 3.600 horas, galera, e o cara tá usando hack, bem. Eu não sei se ele perdeu o medo ou se ele ficou com raiva do jogo, não tá nem aí mais se ele vai perder a conta dele, mas eu achei muito estranho também, galera. Eu não sei se é algum hack que tem isso também pra poder aumentar a hora ou se ele realmente ficou farmando a hora ali e tá querendo perder a conta dele, ele não tá nem aí pra nada. Porque o cara tem 3.600 horas, galera, e o cara não tem nada, ele não tem nem sequer skin de roupa, galera, nenhuma, nem rumo, skin de passe, nada, ele não tem nada. Só skin de arma, eu acho que ele tem. Mas skin de roupa, essas coisas ele não tem, não tem planador, não tem moto, nem a moto que você compra por dinheiro, galera, por money lá, ele não tem também. Então, eu não sei como que, por que esse cara tem esse tanto de hora aí, o cara tá usando um hack, era um hack bem esquisito, o cara atira de 12 como se fosse uma metralhadora e ela não acaba a munição. É aquela 12 de um cano só, que é aquela que a maioria dos bootzinhos fica atirando. Tem a 12 de dois canos, que os boots também atiram com elas, mas tem aquela de um cano só que dá dois tiros só, ela dá mais tiros, ela carrega mais caso você tenha os talentos zupados, que nem nessa conta que eu tenho eu consigo colocar 7 munição, numa 12, que ela é pra dois tiros e eu consigo colocar 7 tiros nela. Então, nas outras armas também, então é por isso que eu falo pra vocês também, uma dica pra vocês também, upa os talentos, para ficar gastando dinheiro igual o Alfa ficava gastando dinheiro à toa, comprando moto, comprando essas coiseiras, gastando dinheiro à toa, o dinheiro do jogo, as moedas do próprio jogo, vai e guarda, pra você comprar os talentos, compra as caixas de talentos por 5k de moeda, você vai comprando os talentos e vai upando os seus talentos, é muito apelão, você consegue aumentar o dano da sua arma, é pouca coisa, mas aumenta, e isso vai te dar muita vantagem na hora da trocação, na hora de você estiver trocando tiro, dá pra você aumentar o máximo de vida também, que nem no caso, todo mundo começa com 110 de vida, você vai começar com 120 de vida, ou 130, você vai aumentando, conforme você vai upando os talentos, você vai aumentando o seu máximo de vida, se você coloca a roupa full steel, você vai ficar com 230 de vida, se você upar os talentos, você vai ficar com 240, 250 de vida, então você vai ficar com muita vantagem em cima dos outros, geralmente quando você vai trocar tiro, você fica com 3, 4 de vida, e você mata o cara, ou então o cara te mata, você começa a trocar tiro com o cara, os dois atirando ao mesmo tempo, aí o cara te mata, você morre, e o outro cara galera, o cara que te matou, fica aí com 3, 4 de vida, então se você tivesse o talento, você teria vivido, e ele teria morrido, então é uma vantagem, é muito grande galera, uma dica pra vocês também, então, vai comprando aí galera, as caixas de talento também, e vai upando os talentos aí, o máximo que você puder, tá bom? Bom, aqui tem a sala azul galera, tem as 3 salas de cartão aqui na, aqui na, ah galera, aqui também foi uma parte, do hack que eu falei pra vocês, que me matou, o cara me matou com machado de pedra galera, e não tem ninguém aqui perto, olha só, era muito escroto galera, eu fui lá pra colocar uma câmera galera, pra poder raidar o, pra poder ver uma base, pra mim voltar depois com as bombas, e o hack simplesmente me matou, com machado de pedra galera, eu correndo, o cara pegou e me matou com machado de pedra, bom, mas é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, amanhã tem mais hein, se inscreve no canal, tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado!